Daiane é mãe do pequeno Arthur, de 3 anos, que é autista. Desde que ele nasceu, Daiane precisa se dedicar exclusivamente ao filho. Só o marido trabalha e ela conta que se não tivesse o dinheiro do Bolsa Família, não teria como atender as demandas do filho. Tem a questão do uso da fralda, medicação. Até mês passado a gente pagava passagem, passagem pra cá, passagem pra lá. Então é uma ajuda que vem muito grande. Mais de 14 milhões de famílias são beneficiadas hoje com o programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família. O valor pago a cada beneficiário varia de acordo com o número de pessoas na família e a idade de cada um e a renda declarada. E para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários precisam cumprir algumas condicionalidades, como, por exemplo, manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação atualizada. E hoje o governo federal anunciou que todos os inscritos no Bolsa Família vão receber, a partir deste ano, a 13ª parcela do benefício. Quando a gente trabalha com seriedade, com decência e cuidando do dinheiro público, é possível ainda transformar, mesmo no período de equilíbrio fiscal, o Estado brasileiro ainda mais fraterno para aqueles irmãos e irmãs que precisam dessa rede de solidariedade. O presidente Jair Bolsonaro disse, em seu Twitter, que os recursos já estão garantidos e vieram graças aos esforços do governo em combater as fraudes no programa. O bente fino do Bolsa Família saiu quem não precisava, entrou quem precisava, acabou a fila. O Bolsa Família sempre teve fila, milhões de famílias esperando para entrar, às vezes, mais de um ano. Agora não tem mais. A notícia do 13º no Bolsa Família foi recebida por Daiane com gratidão. Vai ser uma ajuda essencial, não só para mim, mas para todas as mães que dependem do Bolsa Família.